E aí, pessoal? Hoje eu vou falar pra vocês do show de Truman, que era um filme que eu queria muito assistir do Jim Carrey. Eu nem sabia o que ele se tratava, nem nada assim, e eu gostei demais, porque, pra quem não sabe, eu custei um pouco a pegar, porque eu não acreditei que era isso mesmo. É uma empresa que acabou adotando o Truman, né, e aí eles criaram ele como se ele tivesse uma família, mas ele era adotado, e as pessoas assistiam ele 24 horas por dia, sem meets, e sabiam de toda a vida dele, era tudo uma ensinação, só que ele não sabia. Então, era um reality show que, né, ele não sabia disso. E tinha as pessoas que achavam, assim, que era contra os direitos, né, porque como é que tu vai pegar e vai fazer isso com uma pessoa que não sabe, vai nascer ali, eles filmaram um parto, só que o mundo inteiro, ele, assim, acompanhava aquilo ali. Então, é muito bizarro. E quando ele começa a desconfiar de certas coisas, e aí ele começa a se questionar, nossa, é um filme, assim, muito bonito, que tem uma mensagem, eu gostei demais. Os filmes do Jim Carrey são todos maravilhosos, né? Então, eu assisti, adorei, tá na Amazon Prime, pessoal, e assistam!